Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, ó, com nada mais, nada menos que o Incrível Hulk, mano. Eu queria saber fazer ele dar o grito dele aí, mano, que ele dá um gritão aí aqui, mano, que eu vou te falar, viu? Eu tô aqui com o Incrível Hulk, mano, vocês gostaram muito do bagneto, então trouxe o Incrível Hulk pra vocês. Eu tô até com a canequinha do Incrível Hulk, mano, pra poder, tipo, entrar no clima, entendeu? Tomando um cafezinho, ó, pra poder entrar no clima, entendeu, do Incrível Hulk. Então eu vou começar agora. Eu acho que já tá até tendo polícia atrás de mim, mas a polícia não vem por muito tempo, porque não tem como bater de frente com o Incrível Hulk, né, meu parceiro? Então faz o seguinte, mano, deixa o likezão, beleza? Deixa muitos likes aqui, clica no joinha sem dó, mano, sem dó. Faça a sua boa ação do dia, beleza? Ajude o nosso canal. Deixa o likezão, vamos bater 10 mil likes aqui nesse vídeo, beleza? 10 mil likes, mano. E, mano, se inscreva pra gente bater 2 milhões de inscritos, mano, beleza? Então é isso aí, galera. Comentem aí qual mod vocês querem que eu traga, mano, beleza? Vocês comentaram muito do Hulk, então eu tô trazendo um Hulk aqui, ó. Ele tá aqui boladão, ele é grandão, não cabe em lugar nenhum, mano. Mas a gente vai fazer uma baguncinha com o Hulk aqui, mano. Vamos fazer uma baguncinha com o Hulk aqui. Deixa eu ver aqui, questão do... Questão do mapa. Vamos ver se tem alguma coisa pro Hulk fazer. Eu acho que não, né? Eita, mano, ó. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Olha isso aí, ó. Ó, ó. Ó, ó. Nossa senhora, hein. Acabou que tá aqui, tá, hein, mano. Ó. E isso aí? Olha, ó. Que isso, Hulk? Eita, caramba. Ai, capotou. Meu Deus do céu. O cara caiu, ele só do Hulk cair no chão, ele caiu, mano. Então vem aqui, vem aqui, vem aqui, você aqui, ó. Vem aqui, discrano. Tá pensando o quê? Vou te ajudar. Tá com medo de quê? Por que que você tá com medo? Isso aí. Fica aí, parceiro. Fica aí, porque eu estou te ajudando, te salvando da criminalidade. Agora virou finado. A polícia tá vindo, eu não quero nem saber, mano. A gente vai logo mostrar a força do Hulkzão, mano. Vamos pegar esse busão aqui, ó. Eita, caramba, não dá nem pra pegar, mano. Vem aqui, parceiro, vem aqui. Cadê? Toma. Toma. Vai tentar dar tiro no Hulk, meu parceiro? Vai tentar dar tiro no Hulk? Olha como é que a gente amassa os caras. Vamos amar. Meu irmão, esse mole do Hulk é muito doido, velho. Ó. Que isso? Que isso, Hulk? Que isso, Hulk? Que isso, Hulk? Rapaz, o Hulk tá... Mano, ele tá meio doido, ele tá meio doido, ele tá meio doido, ele tá meio doido. Calma aí, Hulk. Calma aí, Hulk. Aí. Tá sossegado? Ó, toma. Nossa, virou finado. Mano do céu, virou finado, mano. Mas vamos lá, vamos lá, vamos fazer mais algumas coisinhas aqui, ó. Eu quero, eu quero, eu quero provar a força dele, mano. Eu quero provar a força dele, entendeu? Aqui, ó. Pega um busão, sai andando, porque é assim que você faz, beleza? Pega um busão, sai correndo também. Olha lá, ó. Tem uma viatura ali na frente, mano, ó. Nossa. E aquele, e aquele helicóptero ali, mano? E aquele helicóptero ali? Cadê aquele helicóptero ali? Cadê, mano? Será que tem como fazer alguma coisa no helicóptero, mano? Vamos ver se tem alguma coisa... Vamos ver se tem como fazer alguma coisa no helicóptero, ó. Caraca, mano. Vai, 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 vai. Vamos tentar pegar esse helicóptero. Dá uma corridinha aí, filho. Ele pegou o helicóptero, mano. Ele pegou o helicóptero, parceiro. Esse bicho é doido, mano. Nossa, ele sai regaçando tudo. Beleza, mano. Foi pra vala. Foi pra vala. Foi pra vala. Vamos fazer o seguinte, mano. Aqui, ó. Vamos pegar essa motinha aqui. Bora, Hulk. Ae. Partiu o feroz, mano. Vai, Hulk. Dá a fuga da polícia de moto, parceiro. Bora, Hulk. Bora, Hulk. Bora, Hulk. Dá um grau. Isso aí, parceiro. Isso aí. Oh, bolatão. Olha lá o grau. Caraca, tem mais um helicóptero aqui pra gente, mano. Será que eu consigo acertar um soco desse lá no helicóptero, mano? Será que eu consigo? Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Mano do céu. E isso aqui? Nossa senhora, velho. Olha isso. Meu Deus do céu, mano. Você viu, mano? Esse Hulk é doido, mano. Esse Hulk é doidão, mano. Cadê? Cadê o helicóptero? Pronto. Agora sim, parceiro. Agora sim. Nossa! Olha aí o cara vai parar, mano. Sempre é psíquico. Caraca, mano. Olha o tanto de polícia que tá vindo aqui, ó. Meu Deus do céu, tá vindo polícia que eu nunca vi. Olha aqui. Até bandidagem, até bandidagem. Tá vindo até uns bandidos, mano. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Que desgrama. Toma. Rapaz, esse Hulk tá muito brabo, mano. Esse Hulk tá muito brabo, mano. O que que são esses bandidos aqui, mano? Vou passar o seguinte, parceiro. Ah, esses aqui são os inimigos da cidade, mano. Esses são os inimigos da cidade. O que que a gente faz com o inimigo? Quem tá me atirando? Quem tá me atirando, parceiro? Vem aqui. Vou levar você lá pros seus amigos. Aqui, seus amigos aqui, ó. Eita caramba, vem cá, vem cá. Vão lá, vão levar você lá pros seus amigos. Aqui, ó. Toma. É assim que a gente faz, parceiro, ó. Toma. Tem mais, tem mais inimigo, mano. Aqui, ó. Olha, mano. Esse aqui também tá vivo? Caraca, tinha que ter que combater assim, velho. Igual no filme. Imagina que loucura que ia ser, mano. Se tem, eu não sei como, mano. Vamos lá que tem mais inimigo lá pra cima. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá de torreta e tudo mais, né? Nossa, arrancando a porta, ó. Ah, que esse carro é difícil de escudir, mano. Nossa senhora. Pega o carro. Pega o carro. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Que isso, mano? Ele tá abocando essa parada, mano. O cara tá morto ali dentro, tá morto. Tá morto, parceiro. Tá morto. Cadê, cadê, cadê? Eu tenho um negocinho aqui pra você, mano. Ó. Vai, vai. Corre atrás dele, corre atrás dele, corre atrás dele. Ah, tem outro lugar. Aqui, ó. Ó, mas cadê? 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 Eita, moroto. Mas tá vivendo ainda. Olha o... Tá vivendo ainda, parceiro? Pra você, eu pego aqui, ó. E taco aqui, ó. Mas gente ainda, mano. O cara tá vivo ainda. Caraca, não é possível que você tá vivo ainda, parceiro. O que que eu vou fazer isso aqui com você, ó? É doidão. Parece que a coisa virou pra você, hein? Caraca, mano. Como é que esses caras... Na moral, velho. Vem aqui. Vem aqui, parceiro. Vem aqui. Vamos sair um pouco da patrícia aqui. Vou chamar você no privado aqui, mano. Bom, você tá atirando com a minha cara? Você tá atirando com a minha cara? Você tá querendo me bater, meia-meia? Vamos mais. Toma. Vamos embora. Agora vamos lá, mano. Vamos lá. Quem é que tá me atirando? Não é possível que esse cara, mano. Como? Parceiro. Você é super-herói? Como que você tá me atirando, parceiro? Não é possível que você tá vivo, mano. Não é possível que você tá vivo, velho. Esse cara tá vivo ainda, mano. Como? Os policiais vieram bolados, mano. Só porque eu tô aqui dentro. Os policiais tão bolados só porque eu tô aqui dentro, mano. Não pode entrar dentro do aeroporto mais, ó. Vamos lá, mano. Será que a gente consegue pegar esse avião aqui? Acho que não, né? Esse avião não tem física pra mais. Não tem física pra isso, mano. Mas beleza. Como você? Como você? O cara destrói. O cara destrói. O cara destrói. Sai daí de dentro. Sai daí de dentro que eu quero ver. Sai daí. E você? Toma, toma Tenta a sorte com o Hulk, parceiro, vai Nossa, velho, na moral Tem mais? Tem mais? Qual é, Hulk? Qual é, Hulk? Você é o poderoso, mano Você é o poderoso, pega esses bichos aí, ó Pega esses bichos aí, ó Pai, esse helicóptero tá gastando, hein, velho Olha, ele chove mesmo, cara Nossa, que tem muita polícia, mano Isso aqui é massa Caraca, vai, 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 doidão É agora que é só a hora É agora que é só a hora de brilhar Aqui, ó Vai, 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 vai Oxi Agora eu não tenho pra ninguém, não, velho Depois desse poder aqui, ó Não ia tu ficar aqui em cima, não, parceiro O que é isso, Hulk? Sobra ninguém, parceiro, ó Sobra ninguém Caraca, mano, os caras tão atirando pesado, hein Vamos lá parar o trem, senão a gente não vai acabar isso aqui nunca Vambora, vambora Aqui, ó, nas explosões aqui, ó Bora lá parar o trem, mano Bora parar o trem Vambora, vambora Galera, o trem tá vindo O trem está vindo Olha ele ali, ó Na minha frente Na minha frente Será que a gente vai conseguir parar o trem? Vamos ver Vai ser agora, mano Só com o peso do corpo Será que a gente consegue? Só com o peso do corpo? Nossa senhora, mano O Hulk é muito forte Ele descaiu, ele é o trem, velho Olha isso aí Mano do céu Eu não acreditei que ia acontecer isso Eu não acreditei que ia acontecer isso O trem Olha lá o trem, velho O trem só bateu Só bateu Só bateu Sacou? O trem só bateu nele Não aconteceu mais nada Só bateu E ele E ele descarregou o trem, velho Nossa, que loucura, velho Que parada louca, mano Olha isso aqui O Hulk é top, mano Galera, o seguinte, mano Se você curtiu, já sabe Deixa o likezão aí pro Hulk, beleza? Se inscreva aqui no canal Vamos bater 10 mil likes E se inscrever aqui, mano Pra gente chegar aos 2 milhões de inscritos Eu conto com todos vocês aí, mano Pra reforçar o canal, beleza? Se quiser, se tiver interesse De ter conteúdos Tipo Como eu posso dizer Separados Exclusivos Se torne membro, mano Clica no botãozinho Se tornar membro E se torne membro, beleza? Conto com todos vocês É nóis Tamo junto E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri